Mais forte que o brilho que ilumina a cidade É o grave desse som que faz vibrar a sua taça Deus que nos ilumine contra toda falsidade Vamos viver a vida porque um dia tudo acaba Se eu to se enjogar não vou pra perder Vou pra vencer, pago pra ver Raros que creem, sempre crescer As melhores conquistam seus erros demais Sempre atrapalho, será capaz Sempre ficando assim, nunca mais Feliz por tanto, mas alguém não gosta Se espanta os guerreiros Eu não quero mais Se imaginava nem Eu não quero mais 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 E aí